Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que o brasileiro está demorando mais tempo para conseguir um novo emprego. Em 2016, a média para recolocação no mercado de trabalho era de 12 meses. Agora, de acordo com o estudo, esse prazo subiu para um ano e dois meses. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kauauchi, explica os motivos desse aumento. Quando a gente fez a primeira pesquisa, na passagem de 2016 para 2017, a média era de um ano. Como essa crise se prolongou, as pessoas que continuam desempregadas estão desempregadas há mais tempo. Ou seja, elas perderam o emprego naquela época, mas continuam procurando uma vaga no mercado de trabalho. De acordo com o estudo, são três as principais características dos desempregados no Brasil. Em primeiro lugar, mulheres com idade média de 34 anos. Pessoas que completaram o ensino médio, mas não fizeram um curso superior. E trabalhadores que pertencem às classes C, D e E. Esse é o caso do pernambucano Joel Paulino, que há 30 anos está em São Paulo. Ele estudou até a terceira série e durante duas décadas trabalhou como padeiro na capital paulista. Depois que foi demitido do último emprego, procurou uma nova oportunidade durante um ano e seis meses. Sem encontrar nada, Joel Paulino optou pelo trabalho informal. É, o último emprego era bom. Aí eu saí, aí não consegui mais outro, aí eu comecei a trabalhar com flores. Mas agora ninguém pega mais com essa idade, ninguém pega mais trabalhar, né? Aos 59 anos, Joel Paulino vende flores em frente a um centro hospitalar próximo à Avenida Paulista. Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kauaute, já era esperado que o mercado de trabalho demorasse para responder à melhora da economia. Segundo ela, esse cenário só vai mudar quando o setor de serviços avançar. Então a gente vê uma melhora começando na indústria, que não é tão, não tem tanto trabalho, né? Não é trabalho intensivo. E quando o setor de serviços começar a melhorar, aí a gente deve ver o mercado de trabalho ganhar mais força. Marcela Kauaute destaca ainda que 61% dos entrevistados aceitaria trabalhar por um salário inferior do que ganhava no último emprego. A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL conversou com 600 desempregados em 27 capitais do país.